Toda vez que você vê um bolsonarista ou um petista brigar no grupo, você sabe como é que você derruba a tese aí, esses cornos aí, essa cambada de filha da puta que gosta de político? Que é o cara que gosta de política, é o cara que gosta de ver a mulher dele que de bengala comeu o furico dela, esporrar nela e toma a noite. Manda ele, manda ele uma, manda pra ele tirar uma foda da geladeira dele aberta, os filhos tudo empregado ou então uma conta do banco dele. Aí você derruba a tese aí, tá tudo passando fome e dando cu aí. Tem um cara que gosta de político, ele tem a mãe na zona, a mãe dele tá dentro da zona com gonorreia.